Meu nome é Antônio Apolinário, eu sou o vencedor do primeiro piloto da X-Selection. Hoje foi o meu dia de treino com o Sprint Race, foi o meu primeiro contato com o carro. É um carro muito na mão, mas eu que sou um piloto que venho do kart, é um carro que é muito diferente do kart. Tem algumas semelhanças, mas também é bem diferente, freio, câmbio, mas é uma experiência muito boa. O carro tem muito chão, é muito na mão e só tenho a agradecer aí a Pilotec. Valeu! O carro tem muito chão, é muito chão, é muito chão.